Na cidade de Caratinga, na manhã desta segunda-feira, um menino de 11 anos foi atropelado por um carro de passeio. O acidente aconteceu no bairro Esperança, no Morro da Antena. O motorista disse que no momento que ele descia a rua, o sistema de freios do veículo falhou, o que o fez perder o controle da direção. O carro bateu levemente em um caminhão de coleta de lixo e em seguida atingiu o portão e parte da parede de uma residência. A criança atingida estava na porta da casa. O cabo Hernando Ricardo, da PM, gravou um vídeo. Fizemos contato no local, onde testemunhas relataram que uma criança de 11 anos estaria sentada na porta de casa. Quando o veículo perdeu o controle de direção, veio atropelar a criança. Fomos informados que a criança foi socorrida para o hospital, ele está estável. E o condutor do veículo não aguardou aqui no local, contudo, compareceu no hospital e estava prestando assistência. Cerca de uma hora e 40 minutos depois do acidente, um vizinho chegou com o menino no carro e o levou para casa. Ele teve ferimentos leves nas pernas e passa bem. E aí E aí Obrigado.